Música Mas você pode fazer isso aí que eles estão fazendo? Sim, não pode fazer isso aí. Já veio aqui já, já veio aqui já. Já veio, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui organizar meu negócio, chamei o professor, chamei o professor, ele saiu agora. Na fiscaliação do conselho de rede de imagens. Sim, mas ele não pode, não pode filmar não. Podemos fazer imagens da nossa fiscaliação. Pode filmar. Você pode chamar aqui, ó, a PM, polícia, o que forra isso? Bora, aí agora de novo, vai ser a mesma palhaçada, vai cair em prog, isso, aquilo, ó. Que palhaçada? Não, não foi isso, independente. Se filmar, eu vou voltar, então empreender por desacato autoritário, autoritário. Eu vou pra cima, eu disse, eu sei, dois, entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.